Hã, hã, salve rapaziada, tô aqui na quebrada, mandando a levada, galera até pensando porra toda animada É claro que eu mando a levada, meu mano, o que tá falando é o Tonhão Boto toda a arma que eu tenho até porque rimo com meu coração E hoje eu vou sair campeão, leva folhinha das Big Four é a última que eu tinha Vou levar pra minha casinha e vou fazer a felicidade da minha mãinha Quem não quer ver sua princesa sorrir, quem não quer ver sua rainha ali No alto do pódio sem ódio, vendo o filho MC conquistar tudo o que ele prometeu Um dia conseguir e eu consigo, não ligo meu amigo, eu sei que eu tô correndo perigo Mas ainda assim eu sigo contigo, e a galera levanta a mão com a vibe lá no coração Quem não levanta tá moscando o diabo, isso que é mó silêncio, tá ligado? Então vem, vem na vibe mais legal que o hip hop pivete é o solo nacional E nós colhe, pois a gente rega, a vida não é mole Mas rapaz, a gente sempre prega, se não é pra prega a paz Então, ouçam os ditados de racionais Aaaaaah